O que é a operação? O que é a operação? O que é a operação? Agora, faltam 250, faltam ainda 100 pontos. Aqui sim que podemos fazer aquela operação inversa. Como? Usando um pouco de sorbitol e um pouco de elitritol, usando só um ou só o outro, lembrando que o sorbitol tem digamos, um poder lançativo bastante alto e podemos usar só em pequenas quantidades. Lembrando que um dos problemas da gente será o doce nesse caso, ok? Então eu vou fazer o que? Vou colocar 50 50 pontos, são 100 o que falta, 50 vamos dar através do eritritol e 50 através do sorbitol. Vamos ver o que acontece. Então, sorbitol, eritritol, quanto? 50 dividido o 190%, ou seja, o poder anticongelante do sorbitol, e dará 26 gramas. Vamos desenvolver os valores nutrizionais, nada, 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 proteínas nada, sólidos diferentes 26, sólidos totais 26, poder adossarci o 60% do peso dele, tá? 15,6, e eu colocarei 16 pontos. Vamos, calcular quanto do eritritol precisamos para atingir 50 pontos de PAC. 50 dividido, na rete esquerda, 280%, ou seja, o poder anticongelante do eritritol, me dará um total de 19 gramas. Como podem ver, já com pouca quantidade, imagine que com 38 gramas já atingimos poder anticongelante de 100 gramas de sacarose. Muito alto. Agora, e se também não é nada de tudo isso, sólidos diferentes 19, totais 19, poder adossarci o 70% do peso dele. Ou seja, 13,3, colocarei 13 pontos. Olha, já, se vou olhar aqui, o poder adossante, que é o nosso sexto objetivo, já vejo que, tá vendo? 221, 31, 34, 37, 42. Poderia ficar assim? Sim, poderia, mas, bom, vamos deixar esse problema pelo final, que é o sexto objetivo, porque veremos que podemos colocar um pouco de estelia, por exemplo. Ok? Agora, vamos fazer nossos sólidos totais, sumando tudo, lembrando que, aqui, vou colocar esse 50 aqui, lembrando que, é um creme de chocolate, então, vamos trabalhar com, mais ou menos, uma média de sólido de um 40%, eu colocarei aqui, 400 gramas, como meu resultado final, vamos fazer a suma, temos 373 gramas de sólidos, me faltam 27, então, vamos colocar o quê? ou polidextrose, ou inulina, como a gente já falou antes, no caso, eu vou colocar inulina, estou inulina, 27 gramas, calculando ela, como se fosse um sólido diferente também, não calcularemos o pod e o pack, temos já a nossa quantidade de sólidos totais, agora, repito, o pod é, um pouco mais baixo, coisa até normal, é, em um sorvete, digamos, sem adição de açúcar, por quê? porque o cliente já sabe que, quando é assim, a adição de açúcar com a adoçante, ele terá um doce ou um pouco mais baixo, está até acostumado a isso, mas, se queremos aumentar um pouco o doce, colocaremos, por exemplo, um gramo de stevia, olha, estamos em 121, 134, 142, colocando um gramo de stevia, vamos para 172, porque um gramo de stevia tem 30 pontos de poder adossante, podemos colocar meio gramo de stevia, como pesamos meio gramo, fácil, em 4 kg de receita, são 2 gramas de stevia, ok? se pesa depois, em 4 kg. Eu, pessoalmente, vou deixar dessa forma. Depois, o que acontece? É que, ao momento de colocar na venda, se o cliente falará, mas é pouco doce, beleza, comprando um pouco de stevia, se encontra nessas lojas que vendem produtos naturais, ou na internet, hoje em dia se encontra sem problema, comprando um gramo de stevia, e automaticamente, comprando um pouco de stevia, automaticamente, resolveremos o problema do doce. Agora, o que falta que será? Colocar a nossa liga neutra, então, liga 5 gramas, no meu caso, 5 e 5, e, por último, checar, se estamos em 1 kg. Vamos ver? Agora, somando tudo, me dá 957 gramas de produtos, me faltam 43 gramas, eu colocarei água. água, 43 gramas. Nossa reseta de creme de chocolate, sem adição de açúcar, porque, repito, aqui temos a lactose, é completada, e agora vamos ver, como calcular os valores, as calorias, mais que nada, mais que os valores nutricionais, vamos ver como calcular as calorias dessa reseta. Aplausos. 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 Amém.